Fala galera, tudo bem? Bruno Pires do canal Camisa 7 Pois é, num dia de turbulência, notícia, sai cacho, tiquinho, cuestra, enfim Uma boa notícia pra acalmar o coração do torcedor do Botafogo É meus amigos, apontado com o possível desfalque contra o Cuiabá Matias Segovia, o Paraguai, havia se machucado no tornozeiro, lembra? Pois bem, ele foi a campo e tem chance de ser relacionado pro jogo de amanhã Contra a equipe do Cuiabá Treinou, treinou bem, possivelmente não será desfalque, né? Diferente de alguns outros atletas do Botafogo Pro confronto de amanhã, quinta-feira, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro Lembrando que Eduardo, né? Suspenso, Lucas Fernandes e Marçal machucados Gabriel Pires, naquele caso, que voltou a sentir a panturrilha Esses sim, são desfalques garantidos Porém, uma boa notícia, Matias Segovia vai pro jogo Vai ser relacionado ao que tudo indica Treinou, possivelmente estará relacionado aí O Botafogo já já deve divulgar, beleza? Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal Um abraço Tchau